O universo pode ter começado em um ambiente caótico, mas fisicamente falando, parece estranhamente perfeito. De acordo com os cientistas, se não fosse assim, a vida como a conhecemos e a própria matéria de átomos aglomerados de galáxias não existiriam. Vamos tentar explicar. Por alguma razão, a quantidade de energia, ou mais precisamente a massa que ela equivale e a expansão acelerada do universo, são tão perfeitamente equilibradas que houve ampla oportunidade para que algumas coisas interessantes se desdobrassem nos últimos 13,8 bilhões de anos. Se tivesse algumas magnitudes a menos, a gravidade esmagadora teria freado a expansão do espaço-tempo. Ou a mais, e a gravidade teria ficado tão fraca que a rápida expansão do universo teria deixado pouco de interesse em seu rastro. Por décadas, vários físicos teorizaram que mesmo as menores mudanças nas leis fundamentais da natureza tornariam impossível a existência de vida. Essa ideia, também conhecida como o argumento do universo ajustado, sugere que a ocorrência de vida que a ocorrência de vida no universo é muito sensível aos valores de certas físicas fundamentais. Temos sorte de estar aqui? Ou é possível que a vida possa emergir sob diferentes condições físicas e simplesmente não sabemos disso? Esta questão foi abordada em um livro e um artigo dos pesquisadores Luke Barnes do Instituto de Astronomia na Austrália e do astrofísico Geraint Lewis. No artigo Ajuste Fino do Universo para a Vida, eles explicam observações usando a chamada suposição suspeitamente precisa. Esta suposição seria comum em várias teorias incompletas ao longo da história e é uma característica comum da cosmologia moderna e da física de partículas. Essa ideia tem semelhanças com o princípio antrópico que afirma que qualquer tentativa de explicar as propriedades do universo não pode ignorar nossa existência como formas de vida, mas vai contra ao chamado princípio cosmológico que afirma que não há nada de único ou especial sobre os humanos ou nosso lugar no universo. No artigo, Barnes e Lewis argumentam que longe de ser um caso de arrogância ou religião disfarçada, o princípio antrópico é uma parte necessária da ciência. Ao abordar a coincidência entre a existência da humanidade e um universo que é velho o suficiente e regido pelas leis físicas que favorecem o surgimento de vida inteligente, ou seja, nós, eles derivaram uma máxima simples. Qualquer relato da coincidência deve considerar como o universo faz os seres que são capazes de medí-lo. Mas, apesar de parecidas, Barnes explicou ao site Universe Today que existem algumas diferenças significativas entre o princípio antrópico e o universo ajustado. O ajuste fino refere-se ao fato de que pequenas mudanças nas constantes da natureza teriam resultado em um universo incapaz de sustentar vida. O princípio antrópico diz que se as formas de vida físicas existem, elas devem observar que estão em um universo que é capaz de sustentar sua existência. O argumento do universo afinado surgiu na década de 1970, quando a física começou a notar que pequenas mudanças nas constantes fundamentais da natureza ou nas condições iniciais do universo excluiriam a vida como a conhecemos. Isso tem a ver com a constante cosmológica, ideia que Einstein propôs em 1917 como um acréscimo temporário às suas equações de campo para a relatividade geral. Seria uma força para contrabalancear a gravidade e assim garantir que o universo permanecesse estático como se acreditava na época. Embora Einstein tenha abandonado a constante cosmológica alguns anos depois, quando soube que os astrônomos haviam provado que o universo está se expandindo, a ideia foi reinterpretada desde os anos 1990, com a descoberta de que a expansão cósmica está se acelerando. Os físicos começaram a imaginar que a constante cosmológica de Einstein poderia ser a força misteriosa conhecida como energia escura. Isso levou à teoria cosmológica amplamente aceita, conhecida como o modelo Lambda Co-Dark Matter, LCDM. No entanto, a constante cosmológica apresenta inconsistência com a teoria quântica de campos, que descreve as partículas como configurações de um campo. A única maneira de explicar isso em termos aceitáveis para a teoria quântica de campo e a relatividade geral é assumindo que as contribuições da energia do vácuo e dos campos quânticos se cancelam. Mais uma vez, isso requer uma coincidência suspeitamente precisa em vários fatores independentes. Por sua vez, o modelo padrão da física de partículas nos diz que a matéria consiste em 25 tipos diferentes de partículas subatômicas, divididas em quatro grupos. A existência dessas partículas e suas respectivas propriedades, massa, carga e spin, foram verificadas por meio de experimentação rigorosa. O menor desvio de qualquer uma dessas propriedades afetaria significativamente como elas interagem e se comportam, levando à completa instabilidade da matéria. Quase o mesmo é verdade para a dimensionalidade do espaço-tempo, onde três dimensões do espaço, como postulado por Newton, são necessárias para átomos estáveis e órbitas planetárias estáveis. Um universo com três dimensões espaciais e uma dimensão de tempo, conforme descrito pela relatividade geral, também é essencial. Mais que isso, diz Barnes, e os sistemas atômicos não poderiam permanecer estáveis. Em outras palavras, enquanto a constante cosmológica pode levantar problemas teóricos, o modelo padrão e a dimensionalidade do espaço-tempo são consistentes com o modelo ajustado. Como Barnes disse, a constante cosmológica é inexplicável em nossas equações e é consistente com um universo que permite vida apenas em uma faixa muito pequena. A questão, então, é como resolver esses problemas em nossos modelos convencionais. O que mais poderia explicar o fato de que nosso universo permite a vida, enquanto variações de menor tipo tornariam isso impossível? Para isso, Barnes e Lewis sugerem que o multiverso poderia vir em seu socorro. Talvez o multiverso. Nosso universo permite a vida por acaso e há muitos outros universos variados por aí, disse ele. O ajuste fino pode ser uma indicação de física além do modelo padrão ou de que o próprio modelo precisa de uma revisão. O nosso universo poderia ser parte de um multiverso mais amplo? E esses outros universos poderiam sustentar a vida? Acho que o ajuste fino, em geral, é uma pista para uma explicação mais profunda. Pequenas probabilidades podem ser apenas pequenas probabilidades ou podem ser geradas por algumas suposições incorretas, acrescentou Barnes. O interessante sobre o ajuste fino das constantes fundamentais é que elas estão no último andar das explicações científicas do momento. Elas são tão profundas quanto a física vai, pelo menos enquanto é apoiada por evidências. Realmente incrível, não? O universo eu não sei, mas nós temos sorte de você estar aqui até o final acompanhando esta história. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Transcrição e Legendas por Q&A It's all the things you mentioned There are the things I want to know Secrets die in your heart so soon But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy